E eu te confesso que eu estou aqui super curioso, terapia focal, estado da arte, entre aspas, da tecnologia. O que é isso? Porque nesse mês de novembro, começa a campanha Novembro Azul, tão importante para nós homens, né gente? E que chama muito a atenção, especialmente para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. E também para a saúde do homem, de uma forma global. Isso é que é importante. Uma das novas formas de tratamento da doença é a terapia focal. Que trata o câncer de próstata, evitando aí é que está, que é tão importante, a complexa cirurgia para a retirada do órgão. Já estava conversando com ele, é muito interessante o tema. Para falar exatamente sobre isso, recebo aqui no BG Amanhã, o médico Igor Nunes Silva. É exatamente um procedimento que eu percebi aqui, até por esse folder, completamente revolucionário, doutor Igor. Seja bem-vindo, doutor Igor. Tudo bem? Bom dia, como vai você? Tudo bem, Sérgio. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante aí para os homens. E o mais importante para nós homens, doutor, eu já falei aqui, muitas das vezes nós no Brasil, nós brincamos com coisa muito séria. Muito séria, muito grave. E aí leva-se para o lado do preconceito, a falta de informação, a ignorância, o desconhecimento. O quanto é importante essa conscientização com relação ao mês de novembro, doutor? É fundamental que os homens, isso de forma geral, o homem procura o atendimento médico muito menos do que a mulher. Isso é notório. E o mês de novembro é um mês em que o homem, além da avaliação da próstata, é importante que ele aproveite para uma avaliação global do aspecto da saúde de forma geral. Que ele procure um cardiologista, faça uma avaliação cardiológica. Se eventualmente o homem tenha alguma outra queixa de algum outro órgão, ele procure um especialista e faça um check-up geral urológico e cuide da sua saúde global. Pelo menos faça isso uma vez por ano. É importante essa conscientização. E os sintomas quais são do câncer de próstata especificamente? Sérgio, essa é a grande questão. O que é que acontece? O câncer de próstata, na fase inicial, ele é completamente assintomático. Ele não dá sintoma algum. E isso é que faz da doença uma doença traiçoeira, uma doença silenciosa, em que o homem não tem sintoma e está portando câncer. Então, o rastreamento, que é a busca ativa, a investigação ativa, se aquele homem é portador da doença ou não, é feita nesse mês. Por isso que se faz essa campanha de conscientização de que o homem procure o urologista para investigar. Porque caso ele diagnostique, seja diagnosticado com a doença, essa doença provavelmente vai ser diagnosticada em uma fase inicial. E na fase inicial, o tratamento aplicado, ele alcança taxas de cura que ultrapassam os 90% dos casos. Então, você otimiza a possibilidade de melhor o prognóstico, você tem um tratamento que vai permitir que o paciente alcance a cura em mais de 90%. E tem um prognóstico completamente diferente do que aquele paciente que demorou para procurar especialistas no estágio avançado da doença. Que fica bem complicado, doutor. Exatamente. E numa situação do paciente, ele, por exemplo, ser diagnosticado em uma fase avançada da doença, já com sintoma, normalmente os sintomas estão presentes na fase avançada, tratamentos não invasivos, como a terapia focal, ou minimamente invasivos, às vezes são descartados porque não se faz mais parte daquele cenário de tratamento para aquela fase da doença que o paciente se encontra. Agora, o que acontece também com relação a nós homens, nós temos também um preconceito com relação à própria cirurgia, com relação à dificuldade de direção, com dificuldade à própria micção, essa coisa toda. Como é que a terapia focal trabalha nesse sentido? A terapia focal é uma tecnologia francesa. No Brasil é nova, porém começou na França no início dos anos 2000, já tem quase 20 anos. Comecei a fazer a terapia focal em 2016 na França e, recentemente, em São Paulo, a gente recebeu a tecnologia no Brasil, há poucos meses atrás, e agora os pacientes não precisam mais levar os pacientes até a França para ter esse tratamento. A gente já consegue oferecer o tratamento aqui no Brasil. A terapia focal é uma tecnologia que é um aparelho que emite um tipo de energia que a gente chama de energia ultrassônica focada de alta intensidade. Essa energia, ela é direcionada na região em que o tumor se encontra dentro da próstata. Então, o aparelho, ele emite essa energia, essa energia destrói aquela região, na região focada onde se encontra o tumor, e evita a retirada cirúrgica da próstata. Então, com esse tratamento, a gente consegue tratar a doença e evitar a retirada cirúrgica do órgão através de cirurgia. A retirada do órgão acaba causando os efeitos colaterais tão indesejáveis. Exatamente. A retirada cirúrgica do órgão tem os potenciais efeitos colaterais inerentes da própria cirurgia. Impacto na ereção, impacto na continência, possíveis danos aos nervos da ereção, possíveis danos à musculatura da continência, ao sistema de continência da micção. Então, a retirada cirúrgica da próstata tem esses potenciais efeitos colaterais. Quando você não retira a próstata, você consegue tratar a doença e não retira a próstata, esses efeitos colaterais, esses potenciais danos, eles são minimizados. Então, a terapia focal hoje é o tratamento que tem, que alcança os menores índices de impacto em termos de continência, em termos de ereção. E a gente consegue evitar a retirada cirúrgica da próstata, um tratamento que não tem cortes, não tem sangramento, não tem cicatrizes. O risco de infecção é mínimo, porque o paciente não é invadido pelo abdômen para realizar a retirada cirúrgica do órgão. Então, é uma tecnologia que ela veio a revolucionar o tratamento do câncer de próstata e ela tem indicações precisas. E deixa eu te perguntar antes dessas indicações, para quem especificamente ele é interessante? Mas o pós-operatório também, ele é diferenciado com relação à cirurgia tradicional, doutor? A terapia focal tem um pós-operatório muito rápido, né? A gente consegue dar alta, por exemplo, para o paciente no mesmo dia. E o paciente tem um retorno precoce ao trabalho, porque como não existe a invasão causada pela cirurgia, não existe corte, não existe cicatriz, esse paciente consegue voltar ao trabalho de forma muito rápida e a gente consegue dar alta para o paciente, na maioria das vezes, no mesmo dia. E para quem é destinado, eu vi aqui o folder muito interessante, a tecnologia, eu comentei contigo, o quanto nos impressiona esse avanço. É algo assim inimaginável. Especificamente para alguns casos ou não? Todos podem usar no caso do câncer de próstata? A terapia focal, a gente consegue tratar em torno de 60, 70% dos tumores, dos casos. Ela tem uma indicação precisa para os tumores de baixa agressividade, tumores de agressividade intermediária, dependendo da volumetria do tumor. Essa volumetria, a gente faz uma avaliação, um planejamento pré-operatório dentro do próprio sistema. E dependendo da posição em que esse tumor, essa volumetria, ela se encontra dentro da próstata. Então, essas indicações, elas são precisas e a gente consegue alcançar um tratamento que engloba aí 60, 70% dos tumores. Essa fração de pacientes em torno de 30, 40% que a gente, que não tem indicação da terapia focal, esse paciente, ele é candidato à retirada cirúrgica completa da próstata, à cirurgia para retirada da próstata. Nesses casos, em que o paciente, ele tem indicação de retirada cirúrgica da próstata, as ferramentas que existem hoje para retirada cirúrgica da próstata, dentre as ferramentas, cirurgia aberta, laparoscópica, robótica, aí sim, a robótica, ela tem, dentre as ferramentas para retirada da próstata, ela tem a melhor indicação. Porque, comparado com a laparoscopia e com a cirurgia aberta, ela oferece os melhores resultados em termos de mínima invasão, menor agressão às estruturas de continência e direção, com resultados melhores do que a cirurgia laparoscópica, a cirurgia aberta. Perfeito, doutor. Muito claro. Vamos assistir a um vídeo. Nós temos um vídeo, você nos forneceu o vídeo. Querendo, pode ficar à vontade. Aqui a gente vê essas imagens, elas são uma fusão, o aparelho, o equipamento, ele gera uma imagem ultrassônica, em que a gente faz uma fusão com a imagem de ressonância multiparamétrica da próstata, que esse paciente faz no pré-operatório. Então, essa imagem que a gente está vendo é uma fusão em tempo real, durante o procedimento, da imagem do ultrassom que o aparelho gera com a imagem da ressonância. Então, a gente consegue delimitar o volume da próstata, a área em amarelo seria a área do tumor, onde o tumor está presente, e é a área onde a gente vai executar, é a área de planejamento, onde a gente vai executar a ablação, que a gente chama, a ablação seria a destruição do tumor, através da emissão de energia ultrassônica. Ali a gente está fazendo uma demarcação da área da próstata e da área tumoral, onde vai ser aplicada a energia para destruir o tumor. Aqui o equipamento, ele já está fazendo a emissão da energia focada, ultrassônica de alta intensidade, e destruindo aquela região que foi previamente planejada. Então, é um tratamento focal, localizado, que a gente destrói a área do tumor, onde o tumor se encontra dentro da próstata. Então, esse tratamento, ele evita a retirada cirúrgica da próstata, e os potenciais efeitos colaterais que isso pode vir a decorrer da retirada cirúrgica da próstata. Uma grande conquista, doutor, agradecendo sua presença, agradecendo o quanto você contribuiu para esse assunto tão inquietante. Um ótimo dia, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, uma satisfação, Sérgio, estar aqui com vocês. Muito obrigado.